Olá gente, hoje eu vou dar um palpite para vocês, hoje eu vou dar palpite para vocês para o mês de setembro aí, muitos ternos bons aí para o mês de setembro. Estou gostando de ver que está todo mundo mandando mensagem para mim, falando que está ganhando, isso é muito importante, quero ver o pessoal que está ligado aí no meu canal encher o bolso, ok? E você viu que não tem segredo, não tem segredo esse negócio de ficar calçando palpite, eu trabalho muito com a data do dia, você quer ver por exemplo, hoje é dia 31, então você coloca 31, o 13, o 11 e o 33, está vendo? Está aí a data de hoje, 31, 13, 11 e 33, quer dizer a própria data você trabalha com os números, é a força dos números, aí está aí borboleta, camelo, burro e cobra, então são os números predominantes de hoje. Você vê ontem por exemplo na PT, às 18 horas, a PT da noite, deu 259 no sexto prêmio, então por exemplo, hoje é provavelmente na 11 horas, ou até na Federal, dá 925, ou como nós estamos ainda no clima de camelo, pode vir a 529, ok? Não tem segredo, o segredo maior é a data do dia. Agora eu queria falar para vocês o seguinte, tanto o YouTube quanto o Google, eles trabalham em harmonia os dois, então para o canal da gente ficar forte, você pode ver, toda vez que você abre um vídeo, no comecinho do vídeo tem uma pintinha amarela que ali tem um anúncio, ou então quando você abre o vídeo, tem uma propaganda que fala, pular o anúncio em 4 segundos, isso aí é o seguinte, hoje em dia tudo gira em torno de propaganda, e a gente que tem um canal como eu tenho, meu amigo Elmo também tem, e vários outros aí tem, tem essas propagandas, então eu pediria a vocês que olhassem com carinho essas propagandas, essa pequenininha que passa na hora que o vídeo, na hora que eu estou falando, essa é a principal, e eu queria que vocês olhassem com carinho essa propaganda, que tanto essa propaganda quanto aquela do comecinho, elas geram uma receita para a gente que tem o canal, igual eu tenho aqui o canal do YouTube, aí costuma dar até um centavo de lucro para a gente, ok? Cada propaganda que passa aí costuma dar até um centavo de lucro, não é muito, mas tem aquele velho ditado, de grão em grão é que a galinha echa o papo, né? Então eu peço a vocês que olhem com carinho esse anúncio, porque me ajuda e eu ajudo vocês a faturar no jogo de bicho, ok? Estou contando com vocês aí, ok? É o seguinte, a partir de amanhã nós entramos aí no mês de setembro, para nós mineiros o mês de setembro é um mês sagrado, porque é um mês onde se comemora a entrada da primavera, é um mês da Bíblia, é um mês onde se comemora a chegada das primeiras chuvas, enfim, é um mês ótimo para tudo. E vamos transferir isso para o jogo de bicho. Nada melhor do que a gente julgar os bichos da roça agora no mês de setembro. Vamos prestigiar aí os bichos da roça no mês de setembro. Quer ver? Eu montei aqui um esquema aqui, ó. Por exemplo, você levanta de manhã cedo para juntar as vacas para o curral. Aí você, ó, o bicho que eu mais gosto é o cachorro. Aí para você juntar as vacas para o curral, você precisa do cachorro e do cavalo. Então já tem dois ternos bons aí, ó, cachorro, cavalo e vaca, cachorro, cavalo e touro. Aí você vai no curral para tratar do gado, sempre tem, o cachorro está lá junto, porque o cachorro é o companheiro fiel em todo lugar que você vai na roça. E tem também uma galinha lá catando um restinho de fubá que você dá para a vaca, ração. Então está aí uns ternos bons também, ó. Cachorro, galho e touro, cachorro, galho e vaca, touro, cavalo e vaca, touro, cavalo e burro, touro, vaca e cavalo, touro, vaca e burro. Aí é o seguinte, aí você vai para dentro, toma um cafezinho dentro de casa, aí está lá um gatinho dentro de casa, então cachorro, gato, passarinho cantando cachorro, gato e águia, também é um ótimo terno. Aí você vai para o paiol e também para o chiqueiro para tratar das galinhas e do porco, não é isso? Então está aí, ó, galho, porco e peru, galho, cachorro e porco, galho, cachorro e peru, peru, galho e porco. Tem um terno aí que todo mundo gosta de jogar, que é o vaca, galho e porco. Então, ó, eu vou te dar uns, ó, está aqui para você, ó, para você copiar, julgar e ganhar. Uns terninho ótimo aí para o mês de setembro. E outra coisa, vou te dar para vocês, como nós estamos chegando aí, amanhã já é dia primeiro, um punhado de gente ganhou ontem, né, um zero um. Então hoje eu já troquei, ela passei para zero um um zero. Muito, está arriscado, vinha hoje a 110, a tudo um, a tudo três, e tem também, ó, a 0022 e a 0033, são viciadíssimas. Duas centeninhas que vem mesmo direto. Aí agora é o seguinte, eu, eu, tem um pessoal aí falando comigo a respeito de terno, se pode julgar terno, recebi aí alguns e-mail, alguns comentários falando a respeito de terno combinado. Então eu vou ensinar para vocês aí, eu vou te dar até os valores dos terno combinado. Aqui na nossa área, por exemplo, se você julgar um terno, eu vou partir tudo por um real. É, se você for julgar um combinado, quiser julgar mais, você vai ganhar mais, mas eu vou te dar os valores de um real para você ficar por dentro. Por exemplo, quais são, vamos começar assim, quais são os bichos de roça, o combinado? É o burro, o cachorro, o cavalo, o galo, o gato, o porco, o peru, o touro e a vaca. Esses são os bichos, dá dois, quatro, seis, oito, nove bichos. Só que tem três bichos a mais, que também são comuns na roça. Por exemplo, passarinho é o que mais tem em roça. Então, como não tem passarinho no jogo de bicho, o certo é julgar águia. Outra coisa que você encontra demais na roça, é borboleta. Todo lugar que você vai na roça, você vê uma borboleta. Então, já é um outro bicho que você tem que colocar. E o bicho traçoeiro da roça, que é a cobra. Não é isso? Então, no meio desses nove bichos aí, você coloca a águia, a borboleta, e a cobra. Para a gente prestigiar aí agora, no mês de setembro, os bichos da roça. Agora eu vou partir tudo por um real. Por exemplo, aqui na nossa área, se você julgar um real no terno, você ganha mil e trezentos reais. Então, por exemplo, se você julgar um terno combinado, eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de salvar o jogo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se você quiser julgar um terno combinado, com quatro bichos, que é o terno, como o próprio nome diz, é três. São três bichos. Se você quiser julgar um terno combinado com quatro bichos, ele dá quatro ternos. Então, por exemplo, mil e trezentos dividido por quatro, você vai ganhar trezentos e vinte e cinco reais. Isso se você julgar um terno com quatro bichos. Vamos supor que você quer julgar um terno com cinco bichos. Aí já vai dar vinte ternos. Então, mil e trezentos dividido por dez, vai dar cento e trinta reais. É isso. E se você julgar um terno combinado com cinco bichos. Você pode julgar um terno combinado com seis bichos. Um terno combinado com seis bichos já vai dar vinte ternos. Aí você já vai ganhar sessenta e cinco reais. E sete bichos. Se você julgar um terno combinado com sete bichos, ele vai dar trinta e cinco ternos. Aí você já vai ganhar trinta e sete reais e quatorze centavos. Isso eu estou fazendo uma base por um real. Lógico, vamos supor, se você julgar um terno combinado com sete bichos, com dez reais, você vai ganhar trezentos e setenta e um reais e quarenta centavos. Isso é só um exemplo. Ok? Eu gosto que a galera enche o bolso. E vamos prestigiar aí no mês de setembro os bichos da roça para a gente faturar. Quero mandar um abração para o meu amigo Elmo. O Elmo do Fácil Fácil. Está sempre aí dando uns palpites para a galera. Gente finíssima. O meu amigo Elmo. Também quero prestigiar o meu amigo Caledri Nunes, que tem um blog também do Jogo de Bicho. E o cara é fera também e dá ótimos palpites. Inclusive vou deixar até o link dele na descrição desse vídeo. Vou deixar um link. Tanto do Elmo, tanto quanto do Caledri Nunes. A gente ficar ligadaço aí e fazer a galera ganhar Brasil afora. Fico satisfeito de vocês estarem ganhando. E mais uma vez, não esqueçam de dar uma prioridade naquelas propagandinhas. Não tira a propaganda não. Deixa a propaganda rolar. Olha a propaganda com carinho. E se possível, se você é agradado o produto, clica. Isso aí estará também dando receita para a gente. Isso é bom. Um ajudando o outro. Não é isso? Nós estamos aqui em ritmo de parceria. E hoje, ó, na Federal aí, 0-110, bom, eu vou mais é por 0-110, é a 11-33, 33-11. Então, aquela força da data do dia. Isso é que é o principal. Mas muito obrigado aí. Se você ainda não assinou o meu canal, não se inscreveu no meu canal, você está perdendo tempo. No nosso canal, aliás. É aí, tanto eu quanto o do Elmo, do meu amigo Elmo. Elmo, vocês vão ganhar dinheiro. Ok? Valeu, gente. Forte abraço aí a todos. E vamos faturar. E até uma próxima dica. Valeu.